Qual que é a importância do exame insulina para quem é diabético? Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou aí dezenas de milhares de pessoas a controlarem a diabetes naturalmente. Seja muito bem-vindo ao meu canal, subscreva, curta esse vídeo, vamos espalhar saúde juntos, ative o sininho aqui para receber os vídeos em primeira mão. Estou presente também em outras redes sociais, Instagram, é só colocar Dr. Rocha aí. Oficial, Facebook com conteúdos exclusivos nessas redes. E também eu criei uma linha de suplementação natural para ajudar quem é diabético a ter mais energia, disposição e a ter uma saúde melhor, que eu chamo de saúde plena. Seja muito bem-vindo e vamos falar um pouquinho nesse vídeo rápido sobre a importância do exame insulina. A insulina é um exame pouco pedido por médicos. São poucos médicos que pedem esse exame. Ele não é um exame essencial para o diagnóstico de diabetes. A glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, a glicemia pós-prandial são os exames mais importantes. Mas ele é um exame que ajuda muito a detectar o grau de resistência à insulina que o diabético tem. Isso acontece por quê? A insulina é um hormônio, na verdade, produzido pelo pâncreas, que é um órgão que fica aqui atrás do estômago e que tem uma importância enorme para o organismo, principalmente por conta da insulina. Ele produz muitos outros hormônios, mas as células beta do pâncreas produzem insulina, que é essencial para colocar a glicose dentro da célula. A glicose é tóxica. Existe um termo chamado glicotoxicidade, que é a toxicidade da glicose. Ela inflama o corpo. Imagina a glicose como um melado que vai inflamando tudo. Vases sanguíneos, órgãos e tudo mais. Então, presta atenção nisso. É muito importante manter a insulina em níveis normais. Se a insulina está muito alta, é sinal que o seu corpo está inflamado, principalmente pelo excesso de carboidratos que você come. Então, o exame insulina, ele ajuda a detectar como é que está a insulina naquele instante em que foi pedido o exame, que foi colhido o sangue. É feito no laboratório. Você pode fazer por conta própria também. Mas peça para o seu médico para que ele possa pedir esse exame e aí você vai ter uma ideia melhor de como é que está, como está a resistência à insulina. O ideal desse exame é que ele esteja abaixo de 9. O ideal. De 1 a 9. 9 até 10. Acima de 10 já é problema. Acima de 12, na verdade. É acima de 12. É acima de 12 você já tem um quadro de resistência à insulina maior. E o ideal é ficar aí abaixo dos dois dígitos. Abaixo de 10. Abaixo de 9, inclusive. Quanto mais baixo, mais interessante. Sinal que o seu corpo está produzindo isso de forma mais harmônica. Quem é diabético tipo 1 não produz insulina. Então, é insulina que você tem que tomar. Por isso que você tem que tomar insulina. Injetar insulina. Agora, para diabéticos tipo 2 ou qualquer outro tipo de diabetes que não seja tipo 1, esse exame ajuda a detectar o grau de resistência à insulina que o seu corpo dá. Dá uma ideia. É um exame auxiliar. Importante sim esse exame. Se o seu médico não te pediu, peça. Peça para que ele possa aí ficar mais fácil de entender como é que está o grau de resistência à insulina. E a solução para isso, sabemos que passa por 3 pilares. Alimentação inteligente. Atividade física. E, claro, controle e gerenciamento das emoções e do sono. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o exame insulina. É um exame auxiliar, mas é um exame que ajuda. Por último, se você tiver interesse em conhecer o programa Diabetes Controlada, ou mesmo a minha linha de suplementação natural, aqui o Vita Q10 e outros suplementos, basta clicar no link que eu deixei aqui abaixo. Tá bom? Deixe seu comentário aqui. Não deixe de curtir esse vídeo. Vamos espalhar a saúde juntos. E você já fez esse exame? Qual o valor que você tem conseguido manter ali abaixo de 10? Muito importante. Tá bom? Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.